Boa noite Silvie, boa noite pra você que acompanha o Cidade Alerta. Neste momento nós estamos tendo a oportunidade de estar aqui ó, na base de policiamento da Polícia Militar na região da 44, que inclusive foi inaugurada, passou a operacionar aí a partir desta semana. E foi justamente o pessoal daqui que conseguiu encontrar este homem. Tem as imagens dele, inclusive, ele visivelmente alterado, estava bebendo com uma mulher ali, os dois, quando começaram a se desentender. Nisso esse homem partiu pra cima dela e começou as agressões. As agressões foram se intensificando até que ele empurrou ela contra uma vitrine de uma loja. Naquilo ali a vitrine quebrou e aí o vidro acabou decepando o dedo indicador dela, parte do dedo indicador dessa mulher. Nisso esse homem fugiu, a mulher foi ser atendida, os policiais ficaram sabendo e de pronto, equipes saíram em busca deste homem. Tá aqui comigo o Tenente Kleber, que vai contar como tudo se deu e o que acabou acontecendo. Boa noite, Tenente. Boa noite, boa noite ao pessoal que tá em casa. Foi possível pegar esse autor justamente pela modalidade que a gente tem em mente e está implantando aqui na 44. Eu fiquei sabendo através do grupo de WhatsApp da informação desse autor, desse desentendimento do casal e imediatamente eu liguei para as equipes que estavam de serviço e eles deslocaram até o local lá onde foi apontado através da denúncia e lá encontraram a mulher sendo atendida pelo bombeiro. E ela passou as características desse autor. As equipes imediatamente saíram em patrulhamento e foi possível, ali a mais ou menos uns 100 metros, encontrar esse autor. Ainda aqui na região. E os 100 metros do local onde ele cometeu a agressão. Interessante é que ele foi no hotel onde ele está alocado aí e saiu para a rua como se nada estivesse acontecendo. E foi nesse instante que a equipe, no patrulhamento, atenta, viu que aquele sujeito, ele combinava com as características que foram passadas. Fez a abordagem, levou ele até a mulher que estava sendo atendida, ela o reconheceu. No momento que ela o reconheceu, foi dada a voz de prisão para esse indivíduo. E aí tem mais coisa. Quando a polícia foi conferir quem era o rapaz, foram acompanhar ali até o Cafofo, onde ele fica, o que tinha lá? Aí descemos a uma espécie de um hotel que tem e lá o quarto mais é um Cafofo. Um lugar diferente do que a gente está acostumado com quarto de hotel. E lá foi encontrado produtos de origem duvidosa. TV, aquelas máquinas que fazem comida. Provavelmente furtado ou roubado? Provavelmente produto de furto ou de roubo. E aí a gente recolheu isso aí e apresentou junto com ele ali na delegacia da mulher, que será repassada para outra delegacia, que fará a investigação própria para saber a origem desses produtos. Mas com certeza, além dessa agressão, ele estava cometendo ações delituosas aqui na região. Mais um meliante aí que vai para o cadeado. Esse que agrediu a mulher até decepar o dedo dela. Infelizmente não vai ser possível ser recolocado ali. Ela vai ficar com parte do membro danificada. E esse homem que provavelmente furtando e roubando aqui na região. Mais um que vai para o cadeado. E tem mais, hein? Foi justamente por conta dessa base de policiamento aqui na região da 44. Eu estava conversando com o Tenente Kleber aqui antes. Muito interessante, né Tenente? Esse tripé que vocês estabeleceram para esse tipo de policiamento aqui. O policiamento ostensivo, padrão de rotina, né? O vídeo monitoramento. E também essa questão de usar a tecnologia a favor de vocês. Os aplicativos de mensagem, né? É isso? Nosso policiamento aqui, inicialmente, ele ataca-se em três frentes de serviço. A primeira delas é o policiamento. Viaturas na rua, viaturas abordando, vendo a situação dos criminosos. A segunda situação é o vídeo monitoramento. E a terceira é o alcance ao cidadão de bem através dos grupos de WhatsApp. E foi o que aconteceu na data de ontem. A informação veio muito rápida e teve condição da gente agir e prender esse criminoso. É só fazendo um parênteses aqui, que o que deixa a gente constrangido é saber que nós estamos no mês da mulher. Essa semana, nós distribuímos flores aqui na região, comemoramos o Dia da Mulher. E temos essa tristeza dessa mulher com o dedo decepado, uma debilidade permanente do membro na mesma semana. Mas parabéns para a equipe aqui da base de policiamento da 44. Mais um malando o preso. E aí, quem quiser contar, quem precisar contar com apoio, a base de policiamento fica aqui, ó, na 67A. Que é uma rua abaixo da Independência, que fica entre a 44 e a Contorno, aqui na região da 44. Deixa eu ver.